Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês a área 122, localizada na Antártica. Sou César do canal Lina Mundi e, meus jovens, existem numerosas teorias da conspiração em torno desse misterioso laboratório secreto. A área 122 está localizada na ilha de Ross, na Antártica, congelada e enigmática e também não é acessível a todos. Mas antes de conhecermos mais sobre esse complexo misterioso, gostaria de pedir a todos que vejam o vídeo inteiro e no final deixem um comentário para a gente, porque isso ajuda muito e para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E também não esqueçam de deixar seu like, pois só assim iremos saber se estão gostando ou não dos nossos conteúdos. E por fim, compartilhe para aumentar o alcance do nosso canal. Então pronto, agora vamos conhecer mais esse caso, indo agora direto aos fatos. Em numerosas teorias da conspiração em torno desse misterioso laboratório secreto, a área 122 está localizada na ilha de Ross, na Antártica. Não é acessível a todos. Esta área pertence à ASPA, que significa área especialmente protegida da Antártica. No total, há 170 laboratórios ASPA distribuídos em toda a Antártica, a maioria dos quais são usados para pesquisa científica. Uma das teorias da conspiração diz que ela é usada para a busca por alienígenas. Mas esta tese não pode ser confirmada no momento. A instalação serve os cientistas que trabalham lá para explorar a aurora astral e a camada de ozônio. A instalação tem uma cúpula que se assemelha a um sistema de radar, mas seu interior é inofensivo e nada misterioso. Os pesquisadores mantêm contato com suas famílias, empregados, amigos e parentes via satélite. O mistério está na vigília militar rigorosa da instalação de pesquisa, que fica nas profundezas na montanha do Polo Sul. A área 122 está sob controle militar 24 horas por dia e foi hermeticamente fechada. Intrusos em potencial, sem liberação de segurança, não teriam oportunidade de entrar na base. Os soldados em guarda prenderiam essas pessoas imediatamente e provavelmente as interrogariam. A área 122 é operada pelo Programa Antártico dos Estados Unidos e a Antártica da Nova Zelândia. A equipe de pesquisa tem que trabalhar em computadores antigos que não estão equipados com uma porta USB, mas com uma unidade de disquete. Os computadores funcionam e são usados. As clarabóias são distribuídas no telhado e oferecem acesso direto ao mundo fora do laboratório secreto. No canto há um espectrômetro de Dobson, com um grande periscópio que se projeta dele. O espectrômetro é usado para analisar a camada de ozônio, enquanto outros instrumentos exploram a atmosfera superior e as luzes do norte. Desde 1959, 122 cientistas na Nova Zelândia trabalharam na área 122, perto da estação de pesquisa norte-americana McMurdo. A estação McMurdo é a maior instalação de pesquisas e logísticas na Antártida, operada pelo Programa Antártico dos Estados Unidos desde 1955. Jovens, mais um local que nos deixa muito curiosos. O que será que existe nesse local? E o que vocês acham que tem lá? Deixe um comentário aí pra gente. Se você não conhece o nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva e deixe o sino ativado para receber nossas atualizações que saem toda terça, sexta, sábado e domingo. E siga a gente nas nossas redes sociais. Se você não receber as notificações, estaremos postando nas redes. E também, seja membro do nosso grupo de relatos do Facebook, Casos de Assombração 2, onde sempre temos relatos sensacionais dos nossos membros. O link estará para vocês na descrição desse vídeo. E se viu a gente até aqui, não saia sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.